Música Ela tem um emprego comum e bate o cartão todos os dias como a maioria de todos nós A diferença é que ela foi fundo no seu sonho Ela é recordista mundial em apneia Com vocês sentada com o coração aberto no nosso sopá Carol Meyer, seja muito bem vinda Carol Obrigada É um prazer recebê-la hoje aqui Prazer também Agora mata a curiosidade de todo mundo Tenho certeza que quem está em casa também está pensando Como é que tu descobri esse etá, essa particularidade Porque não é todo mundo, né? Ficar sem respirar 18 minutos e 32 segundos, gente Como? Não, é que eu fico sem respirar, mas o meu objetivo final é estar na água, né? Ou tem alguma coisa que me faz ficar esse tempo sem respirar E essa coisa é poder ver o fundo do mar Se eu estou na piscina, ela me serve como um treinamento Minha motivação é como se aquela prática me servisse pra depois eu chegar no mar e eu poder ficar embaixo d'água por mais tempo Isso é o que me motivou E no começo eu fazia o mergulho, mas sem medir o tempo Eu mergulhava desde pequenininha, mas sem medir tempo Ficava horas no mar e até que um dia depois de 28 anos é que eu estava fazendo, estava nadando na piscina do Lira E aí me instigaram a fazer a apneia Faz aí uma apneia pra gente ver E aí eu fiz a apneia, aí fiz um tempo alto, o pessoal não acreditou, faz de volta Eu fiz de volta E aí ficou aquela coisa no ar assim E aí eu fui pesquisar pra ver se existia um esporte Porque naquela época eu jogava handebol, pegava onda Não me passava pela cabeça que ficar embaixo d'água tivesse um esporte pra isso, né? E eu descobri que tinha na França E aí comecei a conversar com os franceses e eles me convidaram pra treinar e fui pra lá, daí Foi lá que tudo começou, porque hoje tu és recordista mundial É Tá sempre buscando te superar? Dá pra superar esse recorde? Dá, dá Eu já, o tempo, eu já fiz mais tempo em treinamento, né? E a gente sempre, a gente sempre acha que dá pra melhorar Sempre quer mais, né? É, busca um exercício diferente que saiba que vai trazer um benefício maior É, toda a atmosfera, mesmo fora d'água, tu pode melhorar a tua condição Pra que o teu corpo esteja melhor na hora da prática do esporte Então acabou, acabou se tornando algo que eu comecei treinando a apneia Mas aí eu comecei a ver que se eu melhorasse, se eu tivesse a melhor qualidade de vida Refletiria também na apneia e aí a coisa ficou, virou uma coisa só É perigoso, Carol? É um esporte radical, extremamente perigoso É Carol, eu te pergunto assim, ó, eu sei que tu faz o mergulho também É a tua profissão também, é uma das tuas profissões, né? Estrutora de mergulho Quando tu estás lá, tá? Naquele lugar que é só tu, contigo mesma O que que passa na tua cabeça? O que que tu pensas? É a tranquilidade, né? Na verdade, se você não tiver essa tranquilidade fora da água, a hora que entrar na água E passar por outros momentos de estresse, porque estar debaixo da água não é o ambiente natural do ser humano Então, na hora que você sofre a pressão, sofre a falta de ar, tem que estar muito melhor A cabeça tem que estar muito melhor do que fora da água Então, é... a calma que a gente encontra lá, aquele contato com a água é só a chave pra eu me conectar comigo mesma Eu uso a água, o relacionamento da água, aquela situação pra me conectar O silêncio tá em mim, a... é a mesma coisa que a felicidade, o que tal Muita gente procura fora, mas tá dentro Então, essa calma, essa paz tá dentro Ela só se intensifica com situações diferentes A minha, em contato com o mar Eu me sinto melhor ainda Na ela é uma chave A Carol é palestrante, gente Ela dá palestras motivacionais pra empresas, é isso, Carol? Isso, eu tenho E é isso que tu passas, essa superação de ti mesma Essa integração com o meio ambiente, com tudo ao nosso redor, através do nosso interior, é isso? É, eu passo isso também E ao longo da palestra, eu vou relatando várias situações que eu vivi Então, situações que eu experimentei Coisas que deram certo e coisas que também não deram certo Porque, por exemplo Muita gente olha pro... ah, o recordista E não imagina que por trás dele É... tiveram muitos momentos difíceis Todo mundo vê os recordes Só a parte boa, né? Só a parte boa, né? Mas por trás dos sete recordes mundiais Tem outros menores Com sul-americano ou até nacional E várias situações difíceis E as situações difíceis são aquelas que te tornam mais forte Às vezes, por exemplo, você traça um caminho Eu arrumei as malas, fui pra França e falei Quero fazer um recorde lá na França Nacional ou sul-americano Cheguei lá e eu machuquei meu ouvido Isso não tava previsto Eu podia simplesmente armar um bico E ficar chorando o resto do mês que eu ficaria lá Mas eu deixei de fazer um treinamento Que eu não poderia fazer de profundidade Porque eu tive otite, que é uma inflamação no ouvido E comecei a treinar a apneia estática E foi dali que eu consegui fazer um recorde mundial Que eu nem esperava Então, às vezes, o caminho não é aquele que você quer Pra te levar onde você desejava Mas o caminho é outro pra te levar num local muito maior Então eu pude perceber esse desvio Do que eu tinha traçado E aproveitei da melhor forma E acabei fazendo o primeiro recorde mundial Uma coisa que nem me passava pela cabeça Ah, e se apesar de ser uma pessoa tão diferente Às vezes, da gente, né? Uma pessoa que faz uma coisa tão inusitada Também é tão comum, né? Trabalhas na Caixa Econômica Federal Uma pessoa como qualquer outra Leva uma vida normal E essa disparidade, essa diferença É tranquila? É tranquila Eu acho que até ajuda um pouco a equilibrar, né? Porque se eu fosse 24 horas Mergulho Talvez eu não... Quando eu tivesse o tempo pra praticar Eu não desse tanta importância pra ele Porque eu só estaria fazendo uma coisa Então esse tempo distribuído Um pouco pra cá, um pouco pra lá Um pouco em casa, né? Um pouco a família e tal Isso dá certo A mistura que dá certo Ó, gente, tá aí A dica foi dada Carol, maravilhosa Linda Já esteve no Jô Soares É claro que aqui no Programa Essência É fichinha pra ela Linda, a nossa entrevista foi maravilhosa Carol, adorei te receber aqui no nosso sofá Obrigada Música 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 Tchau, tchau.